Hummm... Hum... 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 É... É... Não sei onde que eu vou chegar com esses sons estranhos, mas... É... É isso. E cara, vocês sabem que eu sou bem sincero, e na sinceridade mesmo, na humildade... Olha o Triple Colateral alinhando. Tá, é... É... Eu acho que eu fui ingênuo de pensar que ia alinhar um Triple Colateral logo no meu primeiro tiro, né? É... Beleza. Sinceridade mesmo, na cara, assim, na lata. É... Eu vou falar que esse jogo tá uma... É... 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 É isso mesmo que vocês ouviram. O bagulho tá... É... 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 Sinceramente, eu tô bem dividido, e eu não sei como esse jogo vai funcionar daqui pra frente, mas... Eu tenho certeza absoluta que não precisava nerfar de snipers três vezes, velho. Calma aí, mano. Nem lançou o jogo ainda. Como pode? No... É... 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 Make it Todd, Tiring, 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 Tiring. Make it Todd Revelation, Tiring, Tiring... Tá top. Ele tá com microfone no nariz. Ele não tá com microfone na boca. Pelo menos no chat tá... Ativo no jogo, então... É uma boa notícia. Vocês deixam fazer uma coisa aqui? Sinceramente, tá na minha cabeça E não sai E é, eu tenho que fazer Foi mal aí se eu prender Essa desgraça na mente de vocês Mas Para de falar que tu é minha namorada Ai, véi Mano, DJ azeitou, né DJ azeitou na Blinding Lights O bagulho não tá Não sai da minha mente E é isso Eu nunca vi ninguém pronunciando Blinding Lights Eu não sei se Se pronuncia assim Saiu meio estranho, na verdade, do jeito que eu falei Mas é, é de Blind, né De cegar Será que ficaria Blinding Lights Alguma coisa assim, eu acho que não, né É, do nada Ah, mas não merecia ser a hitmark Oxe, paraquedas, como assim paraquedas Mas é, eu tô bem curioso pra saber O que vocês estão achando desse jogo Eu sei que é meio cedo pra dar opinião muito formada Mas, como eu disse Ele tá É, ele tá Tá uma Eu muito provavelmente Vou continuar jogando MW E esse daqui Também Agora mais esse do que MW Mas Eu vou voltar pra lá Principalmente pra jogar Search and Destroy Que eu gostei bastante É O cara tá jogando Do lado do outro lado Do mapa Sama E assim que eu pegar as peças novas Pro meu PC Ah, eu nem cheguei a falar nisso, né Eu entrei aqui no 12v12 Pra testar o FPS É Aqui não tá muito bom Tá caindo pra 50 e pouco Direto Mas No 6v6 Tá bem melhorzinho Então vai dar pra me esperar Pra comprar as peças Esperar a Black Friday No caso Aí eu vou pegar um Ryzen 3600 mesmo Um 5 3600 Aí provavelmente já vai dar pra me jogar Um Warzone também Porque ainda não dá Eu não sou muito fã de Warzone Cara, não dá tempo de mirar Eu tô muito Eu tô tentando não parecer bravo Mas eu tô muito bravo Eu tô Cara, eu tô Eu devo tá quente Tá ligado Eu devo tá com Com a pressão O arro tem os cacete Olha onde que o cara tá, véi Olha isso Ah, eu puxei um 6v6 aqui Que o 12v12 tava uma desgraça Nesse momento Vocês tão vendo um Paulo brabo Brabo demais Geralmente quando eu tô meio sem paciência Eu simplesmente nem gravo É que eu não gosto de fazer vídeo bravo Mas é Eu tenho que fazer um vídeo hoje, né Acabou de lançar o COD E eu dei benchmark Aí eu vou ter um ataque, mano Ai, mano Que delícia, cara Que delícia, mano E o cara só na janelinha Só esperando Ó Caramba Eu também atirei mó baixo agora Dessa vez eu atirei baixo Não faz sentido nenhum Eles terem nerfado tanto assim Como que não pegou Eu acho que eu simplesmente não vou ligar mais Pro que tá acontecendo no jogo Por que não faz sentido, velho Por que não faz sentido, mano Não faz sentido Simples assim No, 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 no Hitmark Boa, boa Eu tô ficando insano Eu já tô cantando, cara Eu já tô cantando Você já me viu cantando no vídeo Eu nunca cantei no vídeo Ah, toma Se que é esse aí Bro É, esse é o mapa dos campers Não tem que fazer Ai, mano Os caras falarem que tá camperando Jogando Dando quickscope de sniper Com a sniper zoada desse jeito Aí Eu vi que o Zombies tá Muito bom Aqui nesse jogo Eu não baixei Mas provavelmente Quando eu tiver editando esse vídeo Que eu vou deixar baixando o Zombies O ruim é fazer vídeo, né, mano Porque Zombies é um modo Que não é muito simples De fazer vídeo Cara, não faz sentido Velho Do céu Isso não faz sentido Eu dei um quickscope Retinho no cara Mano do céu O que que tá acontecendo, cara Dá uma sugada, velho Vocês têm alguma ideia De vídeo Legal Assim pra mim fazer no Zombies Que eu queria fazer, cara Eu sinceramente Desde a época que eu jogava o BO3 Eu sempre quis fazer Alguns vídeos de Zombies Inclusive no BO3 Eu joguei pra caraco Pra quem acompanha o canal Já faz um tempo Vocês sabem que eu tenho Aquelas Camuflagem vermelha Pra todas Todas as snipers Eu acho que aqui também tem Aquelas camuflagens exclusivas Dos Zombies, né Se eu não me engano Tem até uma Dark Metal Dos Zombies, mano Quase mordi minha língua Falando essa frase Na verdade eu tô sentindo sanguinho Então eu mordi sim Hum, gostoso, hein Caramba Que legal Parece que eu tô mastigando um prego Ah, mano Para com isso, velho Não dá tempo de dar um quickscope Nessa desgraça Eu vou surtar, velho Eu tô ficando louco Por incrível que pareça Eu tô me divertindo sofrendo Uau Isso é novo É É Interessante Mas é como eu tava falando Ainda é bem Cedo pra tirar conclusões Assim do jogo Mas no geral Eu achava que ele Pelo menos podia ser grátis, cara Não faz sentido Um COD ser 250 reais Hoje em dia Nenhum Jogo multiplayer Famoso assim É pago mais, cara Nenhum 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 Dane-se Pode ser qual for Todos eles têm sido grátis, né Inclusive eles sabem disso Por causa do Warzone, né Por causa do COD Mobile Não faz sentido Eles soltarem um COD No meio de uma pandemia Para um preço desse Porque pode ter certeza Que se esse daqui fosse grátis O hype ia estar insano nele, velho Com certeza não ia estar Tão dividido assim, desse jeito O negócio que eu tô curioso Pra saber É se as armas daqui Vão ir pro MW Multiplayer Eu sei que vai pro Warzone Que ia ser muito bom E ia dar pra fazer uns conteúdos Bem legais Mano, tipo Dependendo de como for Esse ano Vai ser muito bom pro COD ainda Vários conteúdos diferentes Vai dar pra mim jogar Search, Mobile E morrer pra uma mina, né Então é Vai dar pra fazer vários vídeos diferentes Provavelmente trazer vídeos Com mais frequência Eu não sei se vocês perceberam Mas eu tenho Feito vídeo tipo Um dia sim Um dia não Basicamente Eu tinha postado um Diamangas Em falar nisso E nossa Deu muito ruim O YouTube caiu no mundo inteiro Então É Eu acabei tendo que apagar o vídeo Porque Ferrou Assim Ai, velho Muito boa Camuflagem Uau Eu curti a Gold E a Diamante Eu achei legalzinho A Redmarker E o tiro de pistola Não pega no cara Como que ele não costume assim? Ai, eu dei um tiro de pistola nele E ele tomou risco da pistola também É 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